Olá! Você já se perguntou por que a clorofila tem esse nome? E se você pesquisar na internet, você vai descobrir que a clorofila não tem nenhum átomo do elemento cloro. Então, da onde vem esse nome clorofila? Bom, esse nome vem do grego. Na verdade, é constituído de duas palavras do grego. Uma quer dizer verde e a outra quer dizer planta. Ou seja, literalmente, é aquilo que dá o verde para as plantas. E qual é a relação disso com o cloro? Bom, cloro é um gás amarelo esverdeado, que também tem seu nome originário de uma palavra do grego que quer dizer verde. É isso aí. E até o próximo Caso da Química.